Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe e ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe e ninguém é triste, que no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Quero ver o amor vencer Legenda Adriana Zanotto